Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Se você é novo aqui, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e fazer parte do canal. Segue também a gente nas redes sociais, na nossa fanpage e no nosso grupo no facebook. No final do vídeo vai estar o link do canal, da nossa fanpage e do nosso grupo no facebook para você fazer parte, tá bom? E hoje o vídeo é sobre os sintomas na pele para quem tem artrite reumatoide. Então fica até o final do vídeo que você vai receber uma informação bacana para você que tem artrite. Então vamos lá, que a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas na pele em relação a artrite reumatoide. Sejam bem-vindos ao canal. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que causa dor, fraqueza e malformação das articulações. É uma doença sistêmica que afeta todo o corpo, incluindo órgãos vitais, os olhos e a pele. A inflamação a longo prazo pode causar mudanças gerais da textura, a cor e a durabilidade da nossa pele. E as lesões e infecções agudas da pele podem igualmente levantar-se. A artrite pode causar variedades de mudança na pele. Comumente a pele se torna fina, enrugada e frágil, que pode levar a uma contusão facial. As palmas podem ficar uma cor avermelhada, chamamos de eritiméia palmar. Enquanto a pele na parte de trás das mãos pode empalidecer na cor e até mesmo parecer translúcida. A artrite reumatoide pode causar a formação de protuberâncias na superfície da pele, particularmente na área de articulações afetadas pela inflamação. Esses são chamados nódulos subcutânicos ou reumatoides. Os nódulos subcutânicos ocorrem em aproximadamente 25% dos pacientes com artrite reumatoide. E eles são muito mais comuns do que se imagina. E é comum entre homens do que mulheres. Os nódulos são firmes ao toque e geralmente benignos, indolores. Embora não pode causar dor se eles ocorrem em uma área propensa à irritação e repetitiva, como dedos, sola dos pés, calcanhar, costas ou antebraços, complicações como infecção ou ulceração pode ocorrer se quebrar a pele que cobre os nódulos. Vasculite é uma complicação potencialmente séria da artrite reumatoide. Quando os vasos sanguíneos que foram danificados pela artrite começam a sangrar, eles podem causar feridas na superfície da pele. As feridas comumente encontradas nas pernas podem torná-las ulceradas e dolorosas. Elas são tipicamente uma cor roxa escura e são chamadas de púlpuras ou pétequias. A vasculite também pode causar sintomas em outras áreas do corpo, incluindo a perda de sensação, um fígado aumentando ou baço, sangue na urina e úlceras intestinais. A vasculite pode levar à gangrena ou morte do tecido da pele no membro afetado. O pioderma gangrenoso pode ocorrer em até 37% dos pacientes com artrite reumatoide. As lesões ulceradas são mais comuns nos membros inferiores, mas são viáveis em qualquer lugar do corpo. Elas crescem muito rapidamente e podem ser exabiradas por lesões ou trauma. À medida que cresce a camada de tecido cutano, começa a morrer, a chamada de necrose. O tratamento imediato, muitas vezes com corticoides, é necessário para evitar complicações graves do tecido necrosado da pele e da infecção. A artrite reumatoide está associada a algumas raras condições inflamatórias da pele, incluindo distúrbios neutrófilos. Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco que aumenta em números em resposta a uma infecção bacteriana. Pacientes com artrite reumatoide podem desenvolver dematoses neutrófilos inflamatórias, condições de pele caracterizadas por pápula levantada na superfície da pele. O microscópio, uma infiltração de neutrófilo, pode ser visto com evidência da infecção. Dermatite gralumatosa intersticial é outra condição de pele rara, cujos sintomas incluem vermelhidão, irritação e pápulas vermelhas na superfície da pele. E para finalizar, a urticária, comunente conhecida como urticária, também pode ocorrer em pessoas com artrite reumatoide. É caracterizada por uma erupção de pápulas coceiras na superfície da pele. Então, fica aí essa dica. Você gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esquece de se inscrever. Vou deixar aqui tudinho o endereço do nosso canal, da nossa fanpage, do nosso grupo no facebook, tá bom? Alguém está interessado no assunto? Compartilhe para a pessoa saber. Dúvidas, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, pode ter certeza disso. E é isso aí, gente. Não esqueça do joinha para ajudar o canal a crescer, porque aqui, o artrite reumatoide, muito além das juntas, a gente está junto nessa, gente. Tá bom? Para você que tem um problema, para você que está com suspeita, então, clique aí no linkzinho aí, para você poder estar sabendo muitas dicas bacanas aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.